Música Ui, o laboratório não Vambara Não amiga, que eu não posso correr Ah, você tá com a ancha Ai, meu, lá vem É que não veio o Dead Hide na teia, né amiga Tá de memento, é? Tá de memento, eles? Vocês viram? Não, ele colocou a oferenda desse mapa É Provavelmente é um humilhante invisível Tá nessa direção, Demi Demi, o gato tá aqui, ó E agora? Ele tá de, ele tá de, é... Demi, ele tá aqui, Demi, vocês contem aqui Tá embaixo, né? Ele tá embaixo Tá onde? O gato tá... Amiga, será que ele tá formando nós duas? Formando, será que é o Myers? Olha aí pro lado Tá com a Samy? Ah, eu acho que era ele O gato sumiu, o gato sumiu Ó, tem um girador aqui, ó Ah, não, é ganho chegando Não, ou era o David King? Você me assustou com o David King Moleque, cadê os giradores daqui? Gente, não tem coisa de... Não tem... Raio de terror Isso Vamos naquela de cima, vamos lá naquela de cima Tá ali, ó Foi no Vitão Foi no Vitão Myers, 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 Myers É, olha Olha, bem que a menina falou, caralho É, por causa que ele não tá... Ele tava invisível pra gente Ele tá fazendo a linhagem do Ben Garota Comigo Tá maruzinho Ben Garota Eu, powerless Ui, o Vitão Ixi, o Vitão Durou nem um girador O Myers tá com o espelho Não, ele não tá de espelho Senão ele tinha ido em win Na Demi A gente tava uma do lado da outra Ali agachada Toma aqui em cima, né? Fazer O espelho faz o quê? Aham Tem mais água Mas vai acabar já, Sam Já tem que procurar atirar o bofe Tô em, tô em, tô em Ele não pegou nem o doido Ah, que situação Achou a ruina Tira, tira, tira Tira, tira Nossa, eu quase morri Tira, hein Ele tá de espelho Ele tá de espelho, sim Não, era o arruinar Ele tá de espelho A Miguel e a Demi ficamos agachadas do lado ali um tempão Manda, como ele me deu esse hit? Será que ele vai fazer o jumpscary? Se ele vai fazer, eu quase me caguei aqui O jumpscary Eu tô aqui em 50% Não tem palix Meu pai Nossa, é Não, vai se funder esse boneco, caralho 50% Ele tá no post Eu acho que ele tá no post, né? Ou ele vai vir pra mim Porque se ele tinha triple tremor Ele pensou todo no gerador, é que só Ó, vou terminar o outro aqui, ó Ele tá aqui, moleque Ele tá aqui Dá o jumpscary, o jumpscary Vou procurar outro já Aqui, eu já achei outro e o tempo não para Tem um gerador aqui nessa postelha É o jumpscary Myers Então ele não está ok Toma, fila da puta Ele nunca vai derrubar a gente com o que? Só se tiver no edge, hein? Não Esse mapa é ótimo, por mais A porca é ótima pra esse tipo de killer Outro gerador Sabe o que eu acho que ele tá de espelho, gente? Porque ele não tá stalkeando Amiga, ele tá de espelho Porque ele não tá pegando o level 2, né? Exato, ele tá de espelho Ele já deveria estar stalkeando Mas eu acho que... Sabe o que eu acho? Ah, não, não Não, não Meu Deus Ele tá fazendo um vídeo pro YouTube, galera Meu pai amado Olha lá, tô falando Ele aparece do nada Ele aparece do nada E tá com o negócio de prender o gerador Tem duas no gerador O Myers tá aqui Me tira, me tira, fila da puta Me tira, fila da puta Eu tenho um DS, porra Eu tenho um DS O Decisive Strike I got it I got É got? Não sei, acho que é Demi, o Decisive Strike, Demi Calma, gente Meu primeiro gancho Meu primeiro gancho Meu primeiro gancho Terminei aqui o gerador Tudo Ah, eu não posso Procura, porque aí ele tá dando dois hits Vale a pena curar Você quer tirar a Demi Ou você quer ir do gerador? Gente, tá faltando um só Eu tava fazendo aquele que é um sózinho lá em cima Tá vindo, tá vindo O Bof tá vindo me tirar, eu acho Beleza, então Vamos fazer o gerador, vem, Dani O gato está truando aqui E vai ser o ó fazer aquele gerador lá em cima, sabe por quê? Porque não tem escape, aquele gerador Ele para na frente Ele tá morta Sim Ai, não, gente, tem, gente Tá aqui, tô com o bop, tô com o bop F8, que isso, família Ele tá aqui em mim Nossa senhora Ai, quase tinha uma parada cardíaca Ele tá acampando o gerador Ele tá acampando aquele de cima Ele tá esperando algum trouxe lá Ahn... 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 Mandei ali, prota do nada na frente É horrível, é horrível Já vou de Strangle Eu tô perto, Demi Eu vou fazer o gerador da Demi Tá, vou de cima Vai em sapo enquanto ele engança a Demi Ih, tá trancado, tá trancado O bop tirou, o bop tirou O bop cura, cura, cura O bop... Ele tá aqui, amiga O Myers? Sim Ahn, filho da... Ahn, desgraçado Ó, eu tô até com a minha caixinha Que a minha caixinha não tá... Me deixou Ahn... Tá em vocês? Tá Nossa, o estímulo, estamos fodidos Porque o gerador aqui de cima tá 0% Sim Tá voltando Peguei ele agora Tá aqui Mulher, é sério Se esse bop me dá outro... Eu vou ter uma parada Pessoal de puta Tá lá em cima, certeza Aqui não tem como me assustar não, filho da puta Aqui eu tô te vendo, ó Aqui eu tô te vendo, ó Aqui só... Ou você me mata aqui Ou você se faz Isso, passou, ó Tá acampando os dois geradores Ai, ai, Demi Bonelo Eu ia ajudar no gerador Bateu no gerador Vem, vem olhando Vem, filho da puta Tá esperando descer, né Ai, não, galera Ai, que nojento, gente Vai, alguém tem que fazer gerador Vem, vem E ele não tá coisando Ele não tá ainda atrás Ele tira do gerador e volta Se alguém tiver fazendo aqui, ó Vem fazendo de cima aqui, gente Que eu fico olhando o corredor Tá, tô indo aí, então Aí você observa o corredor Ó, Sammy aqui Sammy, Sammy Cura aqui, cura aqui Não sei que você tá correndo, né, amiga Ele tá vindo, ele tá vindo Calma, parou Ele tá aí, baixo Tá vindo, Dani, preste atenção Eu tanco, eu tanco, Rit Tá vindo, tô parado Ele tá aqui, ele tá aqui, total Eu tô aqui, sim Ai, Dani Vai, Demi, termina Termina, Demi Siga, eu tô falando 30% Ai, não, tem um DS Morri Tem uma, ó Onde eu morri tem um mapa Onde eu morri tem um mapa Embaixo Ai, Dani Ele vai subir aqui, Dani Eu tô vigiando, eu tô vigiando Ah, tá vigiando? Tá Tá vindo E ó, que ele pegou um mapa ótimo pra espelho Ui, corre aqui Ele que deu oferenda, né, amiga Ah, tá, então faz sentido Ele vai quebrar o girador Ué, mas o espelho não é oferenda? Ó, o mapa roda Como é que ele botou o espelho e botou o mapa? Não, adeão do mapa? Já tem hatch, já tem hatch, mas não tem chave Puxa, eu fui pegar o mapa, peguei uma lanterna Ah, eu peguei umaизнес Não, você peguei uma nota Não, 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 nenhuma Ace que deu oferenda Ai, 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 ai ai, 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 ai Ai, ai, eu peguei Oрах has aonde o café Ah, ai, 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 matrix Passei Pior é que tem hatch Mas não tem chave Sim, por isso que eu não falei Não tem chave Mas eu não achei a Hatch ainda, aqui. Aqui tá o bof, ó. O bof tá em cima da Hatch, esperando você morrer. Onde que tá a Hatch? A Hatch tá perto da escada, do lado da escada. É, atrás da escada. Danilio, o Myers tá chegando, ele vai te pegar! Não, gato, gato, gato! Vai ter sua facada na prótese. É, ele tá… Filha de puta! Lixo! Não, a Hatch tá… Sobe na escada, volta, sobe na escada. E desce pela outra, é? Mas cadê a Hatch? Vai, aí. Tá lá embaixo. Olha o ato coro da Danilio. Puta que pariu. Agora o bof vai me deixar apodrecer no gancho de parede por toda a eternidade. Vai. Ai, filha, tá muito ali, ó. Tá lá na Hatch, a Hatch tá lá, deixa lá. Eu vou indo em direção a ele, só pra entregar… Amiga, mas que distância que funciona o espelho, pelo amor de Deus. É o mapa inteiro. O mapa inteiro, onde estão as pessoas? É. Ele fica vendo durante a partida todo mundo. Eu vou entregar o bof, eu vou entregar o bof. Meu Deus, que coisa absurda! Não é roubado mesmo? É muito roubado isso, ver onde tá o Supervive a partida inteira. Mas ele fica extremamente lento, ó. Olha lá, ele tá vendo, cara. Extremamente lento funciona quando é no mapa aberto. Aqui não funciona, aqui dá ótimo, não precisa ter lento. É aqui, né, que tá a Hatch. É. Ele tá no bof, ele tá no bof. Olha isso, é muito roubado. É muito roubado essa partida. Ah, são 32 metros, não é o mapa inteiro. Mas 32 metros é quando a gente sabe que ele tá aproximando, ele vê exatamente onde a gente tá. Se for num raio de 32 metros… É muita coisa, é muita coisa. É o meu primeiro gunshot, eu não merecia isso. Tenta sair… Não, 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 não tenta sair agora. Espero o bof morrer… Que você tenta que tem mais força de sair quando todo mundo morreu. Ah não, você morre junto, né? Ixi! Quem tá velha, quem tá velha? Velhona, velhona, velhona! Ai, que ódio. Porra, esse Myers, ele colocou a oferenda do mapa já pra ele… Ih, mas eu não entendi. O espelho não é uma oferenda? Não, ele colocou a oferenda do mapa, o espelho é o Adon. Meu Deus, é o Adon. Espelho de maquiagem. Eles tinham os dois espelhos. Aí sim, aí de fato funciona mesmo.